A CIDADE NO BRASIL 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 os cheiros e as cores, os sonhos e os pesadelos, as citinhas de Pá de Cícero e as lembranças de Canidé. Esqueceu a luz acesa do banheiro e a torneira aberta. A água molhou uma fotografia esquecida no chão, um resto de dinheiro e uma carta incompleta. Escondi um beijo no bolso do meu calçãozinho de sete anos. Ela para a menina de meias três quartos da rua do Monsenhor. Não dei o beijo. Ela se casou e tem dois filhos. O marido é engenheiro de rodovias. Rodei mundo com meu cinema de caixa de papelão, morando pela janela das palavras. Mas nunca esqueci a pedra no meio do caminho, o xaboque no dedo, que me fez voltar para casa chorando. Não fui até a rua do Monsenhor. Não tirei filhos. E guardei o beijo dentro de um livro. Tudo que o poeta escreve vem da memória. Nasce na memória. Mas não é uma memória, não é um recontar de uma memória exata. É uma memória inventada, reinventada várias vezes. E dessa memória inventada de algo que, se existiu ou não, não importa. Importa o nascedor da palavra. Nascedor da palavra. Com as asas da raiz da memória. E essa memória, ela é como se fosse fósseis mortos pregados nas paredes da memória. E esses fósseis, em sua dança, juntam-se a palavras e essas palavras vão formando a poesia e a essência que é o escrever de cada poeta. E esse exercício de se recontar se faz a mistura que é essencial entre o sujeito e a palavra. Poesia como um todo. Ressonho todos os dias os sonhos que me dessonharam quando moíam meus olhos de menina o despertador dos adultos. O amor descansou num pé de árvore e nasceu uma floresta arriscada de poemas. A solidão adormeceu dentro da boca de um pássaro. No sussurro da pedra uma cantiga libanesa e várias cabeças voando no imaginário. O amor guardou todos os meus sapatos com os cadastros amarrados uns nos outros. Saí de casa descalço. voava andando sem penas nem poeiras. O poema é a chave da porta sem fechadura para alguns inútil para outros a chave de se ver o que há do outro lado do essencial. Do lado de fora a janela amanheceu manchada com o sujo dos pássaros. do lado de dentro só o meu insônia e medo de voar. Dentro da pedra tem um ovo dentro do ovo tem um olho e o sol e o sol incendeia o cinema dos fósseis enquanto o homem pensa que já aprendeu o suficiente com seus olhos meia boca e seu coração de pedra. O tiro rompeu o silêncio da noite em uma artéria qualquer de um menino qualquer que não tinha qualquer coisa a ver com coisa qualquer e como outra qualquer história qualquer de alguém qualquer um. Não foi feita qualquer coisa para identificar qual senador rompeu o tiro. Ficou sendo como se tivesse sido qualquer um mas somente os que são um qualquer não senador nenhum. A poesia é o exercício da palavra de forma sintética a poesia sintética é como um corte é como um corte exato em algo que é amplo algo que é imenso mas ao mesmo tempo ele é pouco ele é no pouco ele é no miúdo no corte na veia e a poesia ela é esse corte na veia que jorra que jorra palavras em um corte em um corte em um corte certeiro de uma amplitude a poesia transforma toda uma amplitude de coisas de semânticas em um verso uma palavra em um corte e isso é a essência da palavra enquanto poesia é a faca que vai direto no coração das coisas encravei na alma da minha unha todos os beijos que ela não me deu do silêncio pra cá as raízes procuram o dentiqueiro de Deus na antirrota dos céus enquanto Deus mastiga padres e pastores em cima das casas de farinha o trem levava memórias de arroz e feijão nos buchos magros de José e Marias o trem também levava os víveres que o governo mandava para a mesa dos ricos os mortos berravam as verdades do governo mentiroso as cruzes que orientavam maquinistas e ladrões já não lembravam de nada e Deus criou ferrugem nos dentes de tanto morder a ferrovia para continuar pregando no deserto o tempo passa como como uma colagem de fotografias que de vivas vão morrendo se apagando se fossilizando e assim se vai contando o tempo o tempo que gera as marcas da sua própria contagem e aí se vai como de um cinema constante que não para de marcar essas imagens nem contar do contra gota dos tempos dos dias dos anos e a poesia vai como se acalmasse tudo isso ao mesmo tempo que é uma agonia ao mesmo tempo que é uma tentativa inútil de parar o tempo ao mesmo tempo que é não parando o tempo se fazer imortal se fazer depois se fazer para sempre se fazer constante se fazer perene embora que numa terra seca esturricada embora que dentro de uma pedra como um fóssil era um papel de pão e um barbante era menino ainda com o barbante amarrou algumas nuvens e enrolou a palavra chuva no papel e o pôs no bolso em sopor de esperança todo o calçãozinho e teve que explicar para a mãe que tempestade era aquela vestia cinza a combinar com os olhos e os cabelos o tempo se acinzentava ou porque iria talvez chover ou porque fosse um filme antiquíssimo talvez findar o carnaval eu vesti uma camisa listrada do baile do estadual ela ainda cinza estranhamente na sala da casa o padre atravessou a rua e nos manchou de cinzas talvez sirva para ela me reconhecer quando eu tiver a sua idade no último baile do estadual ainda tenho o coração cortado de um vermelho claro na agenda de 1995 ainda tenho o guardanapo manchado de batom de um vermelho claro o bilhete de um cinema e uma nota de um real toda escrita de um vermelho claro com palavras sem a mesas ainda tenho uma mesa posta com a toalha bordada de um vermelho claro onde ainda te espero para um café na tarde vermelha esburaquei a memória com alguns esconderijos onde guardei alguns nomes lugares senhas de acesso marcas de comida de peixe mas não lembro mais muito bem do rosto da mulher que me esqueceu dentro do aquário do rosto do rosto do rosto do rosto Tchau. Tchau. O que é que eu vou falar do tempo? O que podemos falar do tempo? O tempo é muito difícil. Mas é o tempo com a poesia, né? O tempo da poesia? O tempo e a poesia. O tempo, a poesia tem o tempo. Apoio. 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 Apoio.